A iniciativa Junta à Nima, organizada pela Freguesia Urbana de Tomar, encerrou nesta sexta-feira sob o signo do sucesso. A Biblioteca António Cartaz da Fonseca recebeu a cerimónia de entrega de prémios aos diferentes participantes num programa que contou também com a realização de um festival da canção. A ERTE marcou presença na cerimónia à altura em que Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, louvou o empenho de todos aqueles que fizeram da Junta à Nima um verdadeiro sucesso. Antes de mais, em nome da Freguesia de São João Matista e Santa Maria dos Olivais, Junta Urbana de Tomar, quero fazer um agradecimento muito especial a todas as entidades que colaboraram neste evento, interescolas, às animadoras, sessão de pais, a uma vasta orla de entidades que a Filipe já anunciou e digo que sem elas nada possível. Digo-vos sinceramente que este é o segundo ano desta atividade e esperamos continuar, porque acho que estamos no bom caminho. Achamos que devemos ter sempre um ar aberto de parceria, Junta de Freguesia e Câmara. Temos tido uma abertura total do nosso município, a quem eu agradeço aqui que se encontre ao meu lado. Sem ela também, sem as facilidades que passaram por ela para que fosse dada uma abertura total, muitas coisas não poderiam ser feitas. Portanto, o enumerar tanta coisa seria estar aqui há muito tempo. E eu não vos quero roubar esse tempo. Digo-vos, mais uma vez, obrigada, mais uma vez, eu sinto com alegria e uma certa emoção ver esta juventude que faz parte do dia da manhã e que de facto tão bom demonstrou aqui hoje nas suas atividades com a idade que eles têm, aqui com as suas canções dedicadas à festa dos tabuleiros, pois estamos na quadra que estamos a passar há poucos dias. A nossa grande festa do nosso grande Conselho, que passa além fronteiras, foi a nossa festa dos tabuleiros. Este será o futuro do amanhã, da nossa mesma festa dos tabuleiros. E por isso é que é o tal dito cortejo dos rapazes. E eu é com muita alegria, com muita emoção, que vos digo um obrigada, um grande abraço enorme para todos e obrigado a todos. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença na sessão e destacou o trabalho de Filipe Fernandes, o rosto mais visível da Junta Anima, que aliás foi brindada com uma salva de palmas das crianças. A Otarca fez votos para que a iniciativa possa continuar. Olhem, em primeiro lugar quer dizer que adorei as vossas canções. E houve aqui algumas que é verdade, a Filipe estava a dizer, mas não fui eu, mas houve aqui algumas que eu fiquei com a lágrimazinha ao canto do olho, é verdade, porque eu gosto muito destas coisas. E começando, precisamente pelas vossas canções, e o tema das vossas canções, que é a Festa dos Tabuleiros, a nossa maior festa, como vocês disseram, eu queria dizer-vos o seguinte, o que é que está na base da Festa dos Tabuleiros? É a partilha. A Festa dos Tabuleiros, a essência, aquilo que está na base da festa, é a partilha. Aquilo que foi possível entre estas entidades todas fazer, foi precisamente quando a gente fala em parcerias, estamos a falar em partilha. Portanto, fizemos também à nossa maneira a Festa dos Tabuleiros. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Se cada um de nós, a Câmara, as Juntas, as Associações, que se cada um de nós, na nossa vida, der um pouco de nós, certamente todos nós crescemos e ficamos melhores e ficamos com uma sociedade melhor. E agora, eu não vos vou amassar com estas coisas, há aqui uma pessoa que esteve, foi incansável, e que esteve aqui a pedir palmas para toda a gente, não é? Mas não pediu para ela, portanto, eu peço uma grande salva de palmas para a Filipe. Mas, oh Filipe, oh Filipe, estas palmas são um bocadinho envenenadas, mas é sinal que para o ano tens de trabalhar mais ainda, está bem? Obrigada a todos e até para o ano!